Vocês sabem o que o Rasmus falou para o PHP? Eu sou seu pai Olá! Seja bem vindo a segunda aula do seu curso de PHP O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E nós vamos dar continuidade ao seu curso de PHP Respondendo a uma outra pergunta Como funciona o PHP? Se você assistiu a aula passada do curso em vídeo Você sabe que o PHP trouxe funcionalidades adicionais ao HTML E que PHP sem HTML não servem de muita coisa O fato é, o PHP é diferente de HTML Mas ele traz novas funcionalidades ao HTML Então se você fez o curso de HTML5 Você sabe que o HTML é para conteúdo Que as CSS são para estilo JavaScript para interatividade E agora você vai trazer o PHP para funcionalidades adicionais Então o PHP ele completa o seu conhecimento de desenvolvimento web E ele tem diferenças em relação ao HTML E é nessa aula que a gente vai responder quais são as diferenças E como é que funciona a infraestrutura do PHP Você deve se lembrar muito bem da infraestrutura da internet, não é mesmo? Você que está acessando esse vídeo agora é o cliente A máquina que está oferecendo esse vídeo para você É um dos servidores do Google Então de um lado está você, cliente Do outro lado está o servidor No meio está toda a infraestrutura da internet Que é necessária para trazer todas as informações para a sua máquina cliente Vinda de um servidor No método tradicional de funcionamento O servidor armazena arquivos HTML E nós já vimos na aula passada como funciona um servidor HTML A forma é a mais simples possível Você, cliente, solicita visualizar um documento HTML O servidor simplesmente oferece uma cópia desse arquivo para você É assim que funciona O cliente pede Servidor, me dá um arquivo O servidor tem um arquivo Ele envia uma cópia para o cliente É simplesmente assim Fácil e objetivo A partir do momento em que uma cópia do documento HTML está na sua máquina O seu navegador entra em ação E começa a interpretar Começa a processar esse arquivo HTML Solicitando outras informações do servidor Como por exemplo Imagens Folhas de estilo Interatividade E o que mais seja necessário Para um site simples Olhando para a tela Dá para perceber qual dos lados tem mais trabalho O cliente tem a função de fazer uma solicitação para o servidor Receber esse arquivo E interpretá-lo através do navegador A única função do servidor É prover esses dados É fornecer esses arquivos Assim, dá para perceber que toda essa forma que eu te expliquei Quem tem mais trabalho é o cliente Por isso, essas tecnologias como o HTML por exemplo São conhecidas como client-side Ou tecnologias do lado do cliente Ficou claro aqui o que é uma tecnologia client-side? Quem tem mais trabalho é o cliente É óbvio que você vai pensar Não, mas o servidor tem mais trabalho porque ele atende vários clientes Não, considerando uma relação um cliente e um servidor No modelo client-side, quem tem mais trabalho é o cliente E aí você pode estar se perguntando Buenabara, é só o HTML que é uma tecnologia client-side? Não! Além da HTML, existem outras muitas tecnologias que são client-side Alguns outros exemplos são As CSS, JavaScript e até mesmo o quase falecido Flash E eu coloquei Flash nessa equação para explicar uma coisa simples Como é uma tecnologia client-side, tudo vai funcionar do lado do cliente Nada vai ser trabalho do servidor, a não ser fornecer os arquivos Por isso, quando você acessa um site em Flash pela primeira vez Dentro de um computador recém-formatado Você precisa instalar o que? Um plugin de Flash Porque o Flash, ele não roda no servidor Ele vai rodar no cliente Então, se é uma tecnologia client-side Todos os plugins e adicionais São instalados diretamente do lado do cliente Porque é ele que vai ser responsável por processar tudo E agora que você já entende como funciona o modelo client-side Vamos ver o outro lado da moeda Existem outras tecnologias para a web que funcionam da maneira oposta Vamos considerar a mesma estrutura que vimos anteriormente Onde você tem um seu cliente e um servidor Só que nesse servidor agora, eu não tenho arquivos HTML Eu tenho arquivos PHP Para fornecer arquivos PHP O seu servidor não vai poder só pegar uma cópia desse arquivo PHP e enviar para o cliente Esse servidor, ele precisa ser especialmente preparado Para isso, ele usa uma ferramenta tradicional para transformar uma máquina em um servidor Que é o Apache Que também é utilizado nos modelos de HTML Mas esse Apache, ele tem uma funcionalidade adicional Que a gente chama de interpretador PHP Essa máquina que eu falei na aula passada, que foi criada pela Zend E que interpreta scripts PHP PHP são programas dentro do HTML Só que esses programas são muito poderosos E podem inclusive fazer acesso a bancos de dados A partir do momento em que o interpretador PHP começa a agir Todo o código PHP inserido dentro do documento Começa a ser processado Esse processamento vai gerar um arquivo HTML Nesse arquivo, somente vão existir tags HTML Ou qualquer outra tecnologia client-side Esse arquivo gerado não vai ser armazenado no servidor Ele vai ser diretamente enviado para você, cliente que solicitou Então, basicamente, toda parte PHP vai ser interpretada E vai gerar um HTML que vai ser enviado para você Esse HTML não fica armazenado no servidor Ele é enviado diretamente para a sua máquina A partir daí, volta-se o processo inicial Onde o seu navegador começa a interpretar o HTML Deu para entender qual é a funcionalidade do PHP? Você consegue fazer coisas a mais Que não eram possíveis porque a sua máquina é limitada Um servidor é uma máquina muito melhor Tem muito mais recursos Como, por exemplo, grandes bancos de dados E aí, você começa a perceber Nesses dois lados, quem está tendo mais trabalho? Basta olhar a imagem que está aparecendo na sua tela para você perceber Nesse caso agora, quem está tendo mais trabalho é o lado do servidor Por isso, essas tecnologias como o PHP, por exemplo São consideradas server-side ou do lado do servidor E eu acho que com essa explicação ficou muito simples para você entender Qual é a diferença entre client-side e server-side Client-side são tecnologias que rodam do lado do cliente E onde o servidor só tem uma função Enviar dados para ele Nas tecnologias server-side, o servidor tem muita importância O processamento é feito para cada cliente Um HTML personalizado é gerado E é enviado diretamente para o cliente E não é só o PHP que tem essa funcionalidade Existem outras tecnologias, como por exemplo ASP, que é incorporada a tecnologia .NET da Microsoft JSP, Ruby e muitas outras Todas essas tecnologias são ditas server-side A que eu vou apresentar para vocês é o PHP E outra dúvida muito comum que surge quando se aprende uma tecnologia server-side é Guarnabara, eu vou precisar de um servidor? A resposta é sim E aí vem uma segunda pergunta Então eu vou precisar gastar dinheiro contratando um servidor para poder aprender PHP? A resposta é não E dá para fazer isso de graça Mas aí você pode argumentar Mas olha só Eu só tenho a minha máquina Eu só tenho o meu computador O que nós vamos fazer para facilitar o seu aprendizado em PHP É dividir sua máquina em duas partes Um lado vai ser o lado cliente Onde você já tem um navegador instalado Do outro lado vai ser um servidor Onde nós vamos no seu computador Instalar o Apache para transformá-lo num servidor Instalar uma ferramenta de banco de dados Que no nosso caso vai ser o MySQL E também o nosso simpático interpretador PHP Então basicamente nós vamos precisar colocar esses três programas dentro do seu computador E a maneira tradicional é entrar no site do MySQL, baixar o MySQL Entrar no site do Apache, baixar a ferramenta Entrar no site do PHP.net e baixar o interpretador PHP E fazer tudo isso funcionar em mais ou menos uma hora de trabalho E modificando umas 300 linhas A coisa não é realmente simples Mas não se preocupe Graças a facilidade da internet Muitos programadores criaram ferramentas muito fáceis de se instalar Então como eu disse Nós precisamos do Apache, do MySQL e do PHP Que tradicionalmente a gente chama de AMP A-M-P Se você utiliza o Windows Basta você procurar uma ferramenta WAMP W-A-M-P Vai no Google Digita WAMP E vê quais são as opções Caso você use o sistema operacional Linux Basta você procurar por LAMP Linux Apache MySQL PHP E por fim Se você utiliza o macOS Basta você procurar por MAMP Então é isso Independente da plataforma que você utilize Você vai precisar de um WAMP De um LAMP Ou De um MAMP E além disso Simplesmente Um editor de texto de sua preferência Então é isso Essa foi a sua segunda aula Onde nós aprendemos como é que funciona a infraestrutura do PHP Na próxima aula A gente vai ver todas as ferramentas que a gente vai precisar Para o seu aprendizado em PHP se tornar muito simples Vamos aprender A vasculhar os manuais do PHP Em busca de informações E de quebra Vamos fazer o nosso primeiro exemplo do curso de PHP Olá mundo Eu espero que você esteja gostando bastante dessa aula E eu espero também que você esteja Curtindo o vídeo Favoritando o canal Se inscrevendo E compartilhando todas as informações nas redes sociais Clicando aqui Você vai assinar o canal E sempre que tiver novas informações Você vai ser avisado por e-mail Caso você clique na engrenagem E escolha por receber o e-mail Confia no canal A gente é legal Até rimou Clicando aqui Você vai ter acesso ao playlist de todas as aulas até agora No nosso caso a gente está na segunda aula Mas se você chegou um pouco depois Você vai ter aulas mais para frente Aula 3, 4, 5 e por aí vai E nunca se esqueça A experiência completa é só aqui No cursoemvideo.com Onde você vai ter acesso a todas as aulas organizadas Todo o material, apostilas E tudo mais Que você possa fazer parte Do seu aprendizado em PHP Pelo YouTube Não dá para oferecer tudo Mas aqui eu consigo Então vai lá Se inscreve Começa a fazer o curso de PHP E a gente se encontra na próxima aula Um forte abraço E até a próxima Olá Seja bem-vindo a segunda aula do seu curso de PHP O meu nome é Olá Seja bem-vindo a segunda Você sabe o que o Rasmus falou para o PHP? Ajeitar o cabelinho Péssimo Tem um caminho Dá para ver? Deixa eu ver Minha cabeça parece uma noz É dividida no meio Você é assim também? Bota no comentário Minha cabeça é dividida no meio Tudo errado, né? Quem tem mais trabalho É o cliente Parei